Alô Frasqueira, torcida do ABC, estamos aqui nesse momento para falar um pouco sobre o momento em que nosso clube está vivendo, momento muito delicado, não só dentro de campo, mas também fora dele e é esse momento que nós queremos compartilhar com vocês, pedir o apoio de vocês, a compreensão e a certeza de que nós vamos sair dessa situação. Estamos numa posição incômoda na Série C, ocupando a lanterna, fizemos um planejamento para fazer um time competitivo, um time que possa realmente garantir que nós tenhamos condições de chegar à Série B, como foi sempre o nosso propósito, mas, infelizmente, nas primeiras partidas, temos encontrado grandes dificuldades e essas dificuldades que estamos encontrando dentro do campo e fora dele, ela está se traduzindo em resultados negativos que põem em risco o nosso projeto e o nosso planejamento. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão junto conosco no dia a dia, mas também no estádio, nos jogos, que apesar de não ser em grande número, tem acreditado no trabalho e que tem reforçado a importância da sua presença no resultado do nosso glorioso ABC. Nós iniciamos o nosso planejamento com uma demanda, uma previsão de uma retirada financeira baseada nas cotas que nós tínhamos, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Nordeste, e ter um bom aporte financeiro até o mês de maio, que é o mês que se encerra agora. O nosso planejamento daqui para frente vai depender de nossas iniciativas em relação à negociação de jogadores que estão no mercado e, consequentemente, esta previsão tem que acontecer, junto com outras medidas, principalmente aquela que leva em conta também a presença do torcedor na campanha do sócio. Temos que ter sócio-torcedor, temos que chegar a um patamar confortável para nos garantir uma receita extra. O torcedor tem que voltar para o estádio, mas isso só não vai, como vocês bem sabem, garantir o nosso desempenho e a nossa sustentabilidade até o final do ano. Acrescendo isso, a negociação da dívida trabalhista, que ainda está em execução, já na fase de homologação, com quase 50% já acordados, tivemos ainda a surpresa de algumas demandas extras judiciais que bloquearam nossas contas bancárias. Imagine você cuidar de tudo isso e, ainda mais dentro de campo, não ter o resultado que nós esperávamos. E aí, nós tomamos algumas providências para que essas providências venham a tempo, de nós nos recuperarmos e nos reencaminharmos à direção certa. Temos que fazer alguns desligamentos, algumas saídas de atletas que não estão correspondendo, o que, segundo a comissão técnica, não teriam condições de prosseguir. Hoje, nós estamos dispensando quatro atletas, Jonathan, Evandro, Maicon e Éder, que vão se somar ao Neto e esses cinco jogadores nessa primeira etapa de desligamentos, que vai possibilitar a gente substituir por jogadores que já estejam jogando, que já estejam, que venham para entrar no time principal. E aí, eu quero anunciar hoje a contratação do zagueiro Douglas, 25 anos, 1,90m, que está vindo do Atlético de Goiás, estava jogando no Atlético de Goiás, vem do Red Bull, estava no Red Bull e é um jogador que vem exatamente para jogar e exatamente para ocupar a posição de destaque nessa nossa equipe. E, a partir de agora, todas as contratações feitas pelo treinador, jogadores de sua confiança que possam realmente agregar valor ao time que nós já temos, aos jogadores que nós já temos e que possamos realmente voltar e conseguir resultados importantes. Queremos ressaltar a grande dificuldade que nós tivemos há três meses que nós estávamos trabalhando para trazer o nosso grande ídolo, o Alisson, de volta pela terceira vez, para brindar com novas conquistas. E aqui hoje temos uma realidade, o Alisson está no ABC, treinando no ABC, daqui a três semanas deverá estar estreando pelo ABC e dando grandes alegrias ao nosso clube. Acrescendo isso, ainda temos a satisfação também de contar com a contratação de Moisés, do próprio Anderson Rosa, jogadores que vieram do próprio Joécio, que são jogadores que vieram para jogar, estão no time principal, estão mostrando realmente qualidades. Nós queremos completar esse elenco, nós queremos fazer com que esse elenco volte a vencer e volte a conquistar os resultados que nós esperamos. Queríamos aproveitar o momento e chamar toda a frasqueira, todo o torcedor do ABC, aqueles que faz tempo que não vem ao estádio, que vem, é um momento difícil. É muito fácil a gente vir ao jogo quando o time está vencendo, mas é na hora do revés, é na hora da diversidade, que vai agora retomar a sua caminhada em busca da classificação, que nós precisamos realmente de vocês. Que estejam presentes, que confiem na nossa diretoria, nós estamos fazendo o impossível e impossível para vencer todas as dificuldades e tornar o ABC cada vez maior. Nós estamos na fase decisória do cumprimento do trato das dívidas trabalhistas do ABC e eu gostaria de esclarecer alguns pontos que ficaram bastante confusos na imprensa. O ABC, na verdade, ele tem uma dívida que na CAEX chegava em torno de 6 milhões, 7 milhões, mas que quando foram colocados outros processos que já tinham transitado em julgado, chegavam aos 10 milhões. Então, a dívida do ABC, na verdade, que já foi transitada em julgado e que vai ter que ser paga, é 10 milhões de reais. Existem ainda dois casos de dívidas bem grandes, que ainda não foram transitadas em julgado, que se forem somados, chegam a 1 milhão e meio. Então, somando tudo, a dívida do ABC, em torno de 11 milhões e meio. Ok? Essa dívida já tem 50%, praticamente, já sendo homologada. E uma das partes da dívida ainda estão sendo negociadas e estão sendo colocadas no outro lote para que possamos, então, chegar a um acordo. Mas as coisas estão caminhando muito bem, a gente está vendo também o poder do ABC em pagar essa dívida, que vai ser paga pela Timmania. A Timmania, como todos sabem, tem uma arrecadação mensal que seria colocada exatamente pela dívida. Então, nós temos que fazer os acordos de acordo com o que a Timmania está nos dando. e temos tido sucesso. A gente acha que vai se resolver o mais depressa possível, embora ainda faltem alguns acordos a serem feitos. O juiz, tanto o juiz como os advogados, estão sendo, estão bem alinhados com o ABC. O ABC tem interesse de pagar, mas o ABC vai pagar com o que pode pagar. E isso está sendo bem claro, tanto pela justiça, como pelo lado dos nossos credores. Portanto, essa é a informação oficial que eu vos dou. Logicamente, eu estou participando diretamente de todo o processo e que esperamos o mais depressa possível resolvermos para que o ABC possa também ficar mais tranquilo em relação ao seu patrimônio. Legenda Adriana Zanotto